Ele foi lá, a Eva, fica aí, que não era a Eva, a Eva foi depois da queda. Eva quer dizer mãe de todos os viventes. Varou, fica aí que eu vou lá buscar a lista dos nossos filhos. Quando ele foi, o diabo, ó, ó, bateu aquele lero-lero na cabeça da Eva. Quando ela voltou, ela já estava toda violentada, grávida. A semente do animal, chamada de serpente, já estava no ventre dela. E como que o Adão ia trazer os seus filhos? Pela palavra falada, como Jesus veio. Os filhos, porque Adão, irmão, não ia morrer nunca. Tinha árvore da vida, para ele comer da árvore da vida. Como que ele ia morrer? Nunca. Os filhos de Adão também nunca iam morrer. Mas por causa daquele envolvimento, Eva, impredizou a semente. Entrou na permissiva de Deus, não perfeita, porque não foi a vontade perfeita, foi a permissiva. E aquilo, tomou do fruto. Quer dizer, Satanás tocou no corpo dela. Acionou as glândulas sexuais de Eva. Rasgou o véu da inocência. Ela descobriu. Descobriu o pecado. E esse animal, ele tinha 3 metros de altura. Por isso que a semente dele, lá na frente dele, é um gigante. Ele era grande, ele era um gigante. Eva batia na barriga dele. Ele estupou Eva. Ele era grande, 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 ele